Noite de Estrelas Encontrei o amor Que me dá o valor Gosta tanto de mim Tenho medo do fim Ai, 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 ai Encontrei o amor Ai, ai, que me dá o valor Ai, ai, gosta tanto de mim Ai, 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 tenho medo do fim Cada dia que passa Eu nem sei o que fazer Gosto tanto desse amor Ai, 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 tenho medo de perder Ai, 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 ai Encontrei o amor Ai, ai, que me dá o valor Ai, ai, gosta tanto de mim Ai, 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 tenho medo do fim Ai, 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 ai Encontrei o amor Ai, ai, que me dá o valor Ai, ai, gosta tanto de mim Ai, 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 ai Tenho medo do fim Cada dia que passa Eu nem sei o que fazer Gosto tanto desse amor Ai, 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 ai Tenho medo de perder Minha país Que non sei qual é Meu país é o mais belo del mundo Ai, 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 ai 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 Ai, 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 encontrei um amor, ai, ai, que lhe dá o valor, ai, ai, gosta tanto de mim, ai, ai, tenho medo do fim Ai, 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 encontrei um amor, ai, ai, que lhe dá o valor, ai, ai, gosta tanto de mim, ai, 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 tenho medo do fim Amém